A história do mundo corporativo moderno conta inúmeras histórias de companhias às quais se convencionou chamar de dinamicamente conservadoras. São empresas que, em dado momento da sua existência, foram líderes do mercado em que atuavam à base de inovação, de criatividade e da capacidade de criar produtos e até mesmo mercados que não haviam sido pensados até então. Entretanto, essas mesmas empresas acabaram se tornando reféns do próprio sucesso e muitas vezes sumiram do mercado ou, no mínimo, tiveram que se reinventar por completo para sobreviver. Esse fenômeno acontece em empresas que, justamente em função do sucesso obtido, acabam se tornando covardes e perdem a coragem de ousar e de correr riscos. E, ao fazê-lo, essas empresas se tornam uma sombra do que foram e ficam presas a um passado e a fórmulas que, seguramente, não serão aquelas que assegurarão o sucesso futuro. É por isso que eu acredito que é exatamente em time que está ganhando que se mexe. O preço a ser pago por empresas que se acomodam e acham que vão continuar tendo sucesso se simplesmente continuarem fazendo aquilo que sempre fizeram é muito alto. Por isso, é preciso conservar aquele espírito rebelde dos primórdios, dos dias em que a empresa foi fundada e do tempo em que as coisas começaram efetivamente a acontecer. Tenha em mente que, como dizia Heráclito, a única constante é a mudança. Ou encaramos a mudança como desejável e parte permanente da formulação da estratégia ou o futuro pode ser desastroso.